Se eu pudesse, roubar nem que fosse um bocado do açúcar que tens na tua boca Oh não, se eu pudesse, viajar no teu corpo com bilhete de idade e já não ter volta Oh não, queria ser eu, o homem que, tira a tua roupa sem pressa nem que for botão a botão De dar a mão, ao acudar, deixa ser eu que te vai fazer meu vida arcana em balão Mas eu não posso, oh não, já tens o teu moço Mas eu não posso, oh não, já tens o teu moço Juro que tentei fugir dessa paixão, mas só vejo luz em tua direção Eu sofro calado e não vou negar, cuido teu homem e eu quero lugar Agora, agora Queria ser eu, o homem que, tira a tua roupa sem pressa nem que for botão a botão De dar a mão, ao acudar, deixa ser eu que te vai fazer meu vida arcana em balão Mas eu não posso, oh não, já tens o teu moço Mas eu não posso, oh não, já tens o teu moço Eu fico aqui, a sonhar acordado Eu fico aqui, a sonhar acordado Eu fico aqui, a sonhar acordado À espera de um dia e vou fazer de mim amar Oh, 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 oh Tu tens o teu moço Mas eu não posso Oh, 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 oh Tu tens o teu moço Uh, oh, oh, oh Música